Explode pé, tá tipo efeito nuclear Não contavam com minha instúcia Isso é vadão na voz Copia vagabundo Eu vou lançar esse passinho pra ninguém ficar parado Eu tô lançando esse passinho pra ninguém ficar parado As novinha que tá em cima, descer até embaixo As novinha que tá em cima, descer até embaixo A EVM, manda pra elas Ela joga bunda no chão vai Ela joga bunda no chão vai Ela joga bunda no chão vai Ela joga a bunda no chão, 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 vai A EVM no beat Solta a boa, danada As bichinhas quer dançar Explode pé Tá tipo efeito nuclear Eu vou lançar esse passinho Pra ninguém ficar parado Eu tô lançando esse passinho Pra ninguém ficar parado As novinha que tá em cima Desceram até embaixo As novinha que tá em cima Desceram até embaixo A EVM, manda pra elas Ela joga a bunda no chão, vai 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 Temidão, temidão, temidão Temidão, temidão, temidão Temidão, temidão, temidão Ela joga a bunda no chão, vai 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 Se Deus é por nós, quem será contra nós?